DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Você quer ver se eu tenho essa pegada de satisfazer Não ligo pro que os outros falam, quero ver Se faz tudo e mais um pouco pra enlouquecer Enlouquecer, você quer ver se eu tenho essa pegada de satisfazer Não ligo pro que os outros falam, quero ver Se faz tudo e mais um pouco pra enlouquecer Enlouquecer Tô danada e você gostou da sentada, olha só o que eu fiz Treinada em cima de ti Mandando um quadradinho Tô danada e você gostou da sentada, olha só o que eu fiz Treinada em cima de ti Mandando um quadradinho DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Você quer ver se eu tenho essa pegada de satisfazer Não ligo pro que os outros falam, quero ver Se faz tudo e mais um pouco pra enlouquecer Enlouquecer Você quer ver se eu tenho essa pegada de satisfazer Não ligo pro que os outros falam, quero ver Se faz tudo e mais um pouco pra enlouquecer Enlouquecer Tô danada e você gostou da sentada, olha só o que eu fiz Treinada em cima de ti Mandando um quadradinho Tô danada e você gostou da sentada, olha só o que eu fiz Tô danada e você gostou da sentada, olha só o que eu fiz Tô danada e você gostou da sentada, olha só o que eu fiz Obrigado.